Olá, eu sou o Rodrigo, nós vamos falar sobre mudanças climáticas e políticas para as cidades. Vamos começar com uma breve introdução, depois vamos falar um pouco do risco a desastres e alguns desastres associados a esses riscos, falar sobre as emergências climáticas, as políticas públicas existentes no Brasil, as ações do poder público no Brasil e uma conclusão. Bem, a humanidade transforma e se apropria da natureza de forma exagerada a ponto de causar e intensificar mudanças climáticas. No Brasil, o risco de desastre se torna muito evidente quando relacionado às desigualdades sociais. A expansão urbana aconteceu de forma desigual e segregada e acabou expondo pessoas de baixa renda a maior risco de desastre, porque ocuparam áreas mais suscetíveis. O Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastre define risco de uma forma probabilística, associando a interseção entre perigo, exposição e vulnerabilidade. Perigo é a probabilidade de um evento ocorrer. Exposição é o que está sujeito a esse perigo, vulnerabilidade é a suscetibilidade aos impactos desse perigo e o risco, dessa forma, é a combinação da gravidade e frequência de um perigo, o número de pessoas e de ativos expostos a esse perigo e a vulnerabilidade aos seus danos. Os principais eventos que acontecem no Brasil são enchentes e inundações. Enchente é o extravasamento de águas do leito maior de um canal fluvial. Já inundação é o extravasamento de toda a calha fluvial e ocupação das águas nas planícies. Nós temos dois exemplos, um de enchente no Acre e outro de inundação, provocado pelo furacão Catrina, em Nova Orleans. Movimentos de massa estão associados ao colapso do solo ou de alguma estrutura do solo. O principal evento de movimento de massa são os deslizamentos e a corrida de massas, ou escorregamento, que é quando o solo fica encharcado por água e ocorre a queda desse material. Temos também a maré de tempestade, que é provocada pelo aumento do nível do mar quando o sistema de baixa pressão passa sobre o mar e altas ondas devido ao vento intenso. Temos também as ilhas de calor, que ocorrem por causa do aquecimento diferenciado de áreas urbanizadas, comparado com a vegetação ao seu redor. O albedo das áreas urbanas é maior que o de áreas vegetais, áreas com cobertura vegetal. Então, essas áreas urbanas têm uma temperatura maior que o meio rural ao seu redor. Aqui a gente vê o crescimento desse fenômeno de ilhas de calor na região metropolitana do Rio de Janeiro, comparando a média de 84 a 99 com 2000 a 2015. Vemos que ela aumentou bastante na região da zona norte, zona oeste, na Baixada, e lá em São Gonçalo, no leste metropolitano. Também temos as tempestades de poeira, que estão associadas ao solo exposto, sem vegetação, seja por desmatamento, por queimada, na ocorrência de ventos intensos, que quando sopram sobre esse solo, colocam bastante material particulado em suspensão, e esse material pode formar uma nuvem de material particulado em uma área muito extensa e afetar diversas cidades, como aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no final de setembro desse ano. Bem, o último relatório do IPCC, que foi divulgado em agosto, agora mostrou de forma inequívoca que é a ação humana que está causando as mudanças climáticas. E dentre as principais fontes de emissão estão a geração de energia, as indústrias e os transportes terrestres, que são muito importantes e muito comuns no meio urbano. A gente observa por esse gráfico que as emissões de CO2 estão muito associadas à geração de energia, aos transportes e às indústrias, e o CO2 tem um tempo de meia-vida maior que os outros gases de efeito estufa, então seu efeito é prolongado por séculos na atmosfera. Nesse relatório do IPCC, a gente também verifica um aumento da probabilidade de ocorrência de extremos de chuva no sudeste da América do Sul, que é a região que engloba o centro-sul do Brasil. E se vai ter mais extremos de chuva, vai aumentar os riscos de inundações e de deslizamentos associados a esses extremos. Também vai aumentar os extremos de calor em quase todo o planeta, em praticamente todo o planeta, em especial também no sudeste da América do Sul, na região nordeste do Brasil e na região norte. Agora a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas do governo, começando mencionando o Marco Sendai, que traz quatro pilares para a gestão de risco e desastres. O primeiro é o conhecimento e entendimento do risco. O segundo é a governança do risco de desastre. O terceiro é o investimento na redução do risco e resiliência em frente aos desastres. E o quarto é o preparo para encarar o desastre quando ocorrer. Agora falando das políticas públicas na esfera nacional, federal, existe o Plano Nacional de Adaptação Climática e ela traz algumas orientações para o governo. Entre elas, define que a maior responsabilidade é dos municípios. ela transfere para os municípios a responsabilidade sobre a prevenção de desastres e sobre as mudanças climáticas. A criação dos ministérios da cidade, eita! A criação dos ministérios das cidades, que era o interlocutor entre a federação e os municípios, que foi extinto em 2019. O governo federal também é responsável pela estratégia de conservação e responsável pela estratégia de ação de risco aos desastres. Agora, voltado para o estado do Rio de Janeiro, foi aprovada a Lei Estadual 5690, de 2010, que visava estimular as mudanças, modificando os padrões de consumo e de produção, fomentar fontes de energias renováveis. Previo também uma adaptação às mudanças do clima e mitigar os efeitos da mudança climática, preservando, conservando e recuperando os recursos ambientais. Agora, na esfera municipal, existe o Plano de Desenvolvimento Sustentável e a Ação Climática, que visa reduzir em 20% as emissões de gases do efeito estufa até 2030, construir soluções baseadas na natureza, neutralizar as emissões do gás do efeito estufa até 2050 e eletrificar 100% da frota de ônibus municipal até 2050. As ações do Poder Público, efetivamente, na esfera federal, foi o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, a reformulação total do ICMBio, a militarização de cargos de estifia no IBAMA, o enfraquecimento da fiscalização contra crimes ambientais e a divulgação de informações incorretas relacionadas a queimadas. As ações do Poder Público, agora em esfera estadual, no Rio de Janeiro, foi a degradação dos transportes metropolitanos, Metrorio, Supervia, barcas e ônibus intermunicipais, a inauguração da segunda maior termoelétrica do Brasil, GNA1, em Porto do Açú, crescimento urbano desordenado e intensificação das ilhas de calor no estado e os municípios do Rio estão entre os que mais desmataram a Mata Atlântica entre 2019 e 2020. As ações do Poder Público, agora na esfera municipal, foi que a meta anterior da redução de emissões de gases do efeito estufas estabelecida para 2020 não foi cumprida, houve uma degradação do BRT, a meta de utilização do VLT não foi atingida e mudanças no plano de detor agora permitem a derrubada da Mata Atlântica e a ocupação de áreas tombadas. Bem, concluindo, a gente vê aqui um gráfico mostrando as mortes em desastres que ocorreram de 1991 a 2012. A maioria das mortes foi em desastres que estava associado à ocorrência de chuvas extremas, principalmente inundação, enxurradas e movimentos de massa. E ultimamente, nos últimos anos, representantes do governo, principalmente do governo federal, foram muito negacionistas com a questão dos desastres ambientais e com a questão climática, vindo a público, mostrando informações erradas sobre desmatamento ou mesmo dizendo que não tem aquecimento global, que está frio e por isso não tem aquecimento global. A gente pode fazer muito mais, a gente pode ir além do discurso e além das leis. A gente tem um exemplo de um vizinho, que é a Costa Rica, que impôs uma taxa em fontes de poluição e usando essa taxa criou um fundo responsável para reflorestar áreas no país. Com esse fundo, com essa política de reflorestamento, eles conseguiram não só recuperar parte da sua área de vegetação perdida, como aumentar a cobertura vegetal dos últimos anos. Essa gráfica a gente vê há um aumento da cobertura de vegetação, em verde mais escuro, ela estava em cerca de 40% na década de 90, já chegou a mais de 50% do país. Nós também temos outro exemplo, em Medellín, na Colômbia, que é sempre citada como uma revitalização urbana bem sucedida, um planejamento urbano voltado para o transporte público e para os pedestres. Na imagem a gente tem um veículo elétrico, é um bonde do Transvia, ele é um bonde sobre rodas, ele tem rodas de um pneu, apesar de ser elétrico. Ele foi construído pela Alston, ele foi montado em parte no Brasil, na fábrica que é sede da Alston para a América Latina, em São Paulo, na Lapa. E a Alston também tem uma fábrica que fabrica, que pode fabricar esse tipo de veículo em Taubaté. Bem, seria esse o fim. Muito obrigado. Até a próxima. Nossas referências. Tchau, 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 tchau.